Olá a todos, Lucas Cruz falando, não na orelha. Hoje eu irei fazer o review do novo EP da FK Twins, Melissa. Ela que é uma cantora, compositora, produtora e dançarina britânica. Lançou de forma independente o seu primeiro EP, o EP 1, em 2012. Depois disso, em 2013, ela lança o segundo EP, o EP 2, que foi produzido em parceria da FK Twins com Arca, que foi o produto também do último álbum da Bjork, o Vunicura, que foi lançado esse ano. Eu vou deixar o link da resenha do álbum da Bjork também aqui na descrição ou aqui em algum lugar. Depois disso, em 2014, ela lança o seu primeiro álbum, que é o LP1, que traz um som bastante experimental, um ritmo blues misturado com eletrônico, trip-hop, com sons bem sensuais, carregado de camadas mais obscuras dentro da música, um som bem experimental. Junto com esse novo EP, a Twins lançou um curta-metragem de 16 minutos, produzido por ela mesma, onde aparece quatro músicas do EP. E apesar de não ter todas as músicas nesse vídeo, ele roda na mesma sincronia que o álbum, ele segue na mesma ordem musical que o álbum, quatro clipes para cada música, que no final forma um único clipe só de 16 minutos, um curta-metragem, na verdade, para esse EP dela. Nesse registro, ela continua trazendo as ideias que ela já trazia no álbum anterior, de feminilidade e sexo, principalmente. Ela traz um som bastante parecido com o primeiro álbum, só que um pouco mais equilibrado. E apesar de ser somente um EP, eu acho que esse registro é bem mais complexo do que o álbum anterior dela. Esse EP que tem como tema principal a luta do poder sexual, e mostra um pouco também do olhar masculino sobre a vida e sobre o corpo das mulheres. Uma faixa que consegue mostrar bastante essa temática do álbum é I Am You Doll. Ela que tem algumas mudanças de tom e fala um pouco da vulnerabilidade da vida sexual e das suas armadilhas. Glass Patron também, que fala um pouco sobre o jogo do amor. É uma faixa que soa bastante sexual e no vídeo, no clipe dela, que contém no curta-metragem de 16 minutos, a F. Katjones aparece vestida como uma boneca inflável. Seria também uma outra representação do símbolo sexual. Além disso, ela fala também sobre violência, sedução, sobre gravidez, sobre nascimento. Várias mensagens de maternidade e também várias mensagens sobre o corpo feminino. Então o registro é cercado o tempo inteiro por uma mensagem bem feminista, ela é bem carregada de uma mensagem bem feminista. Ela consegue trazer uma música bastante sensual e ao mesmo tempo que é assustadora, é bastante experimental e é bastante sedutora. E um único registro contendo apenas cinco faixas. O registro também tem outras boas faixas, como o Figuro 8, onde ela traz uma grande quantidade de ruídos industriais através de várias camadas instrumentais. Em Time também tem uma batida que vai se quebrando, pedindo a voz dela entre o sampler, com vocais bem sussurrados, mas algum uso de sintetizadores, junto com algumas camadas de sons em cima da batida. A Africa Twins consegue trazer nesse registro uma mistura de música contemporânea, com arte e dança, cercado de elementos bem minimalistas, muito bem construídos, que vão ganhando elementos com o tempo e vão crescendo, sem edições bem sinistros e bem góticos. Ela demonstra no SCP que ela está bastante confiante, assim, na música que ela está produzindo, no som que ela está fazendo. Uma artista que está sempre criando, tanto sonoramente, quanto visualmente. Então, ela consegue trazer vários bons elementos dentro desse álbum, a mistura de arte com música e dança. Então, no geral, ele é um grande EP, o que já criou uma grande expectativa, assim, para o álbum que ela vai lançar futuramente, não sabemos quando, mas só com esse EP ela já consegue mostrar que ela está evoluindo cada vez mais e trazendo um som cada vez mais consistente, mais complexo e bem mais eficaz. A minha nota para esse novo EP da F-Cat Wings é uma nota 9. E qual que é a sua opinião? Deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica. Nunca se cruze na orelha da F-Cat Wings. É isso. Um beijo.